Segunda-feira está começando, semana, está tudo bacana. Apesar das campanhas sobre diabetes, uma pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE mostra que de 2008 a 2018 o diagnóstico do diabetes cresceu 24% entre brasileiros com 18 anos ou mais. A incidência é maior em mulheres. Será que a rotina estressante de estudos e trabalho tem contribuído para isso? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o médico do trabalho, Dr. Deni Cruz Fernandes Júnior e com a nutricionista clínica Maísa Guerreiro, que atende pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2. Agora nós estamos aqui diante a senhora. Vamos obter o maior número de informações de vocês. Médico do trabalho e uma nutricionista. Que pauta maravilhosa. Bom dia, Dr. Deni. Bom dia, Jackson. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite mais uma vez aqui. Dar um bom dia aos seus ouvintes, aos internautas, a todo mundo que acompanha esse excelente programa. Nós temos aqui um grande comunicador no nosso estado. Muito obrigado pela atenção. Olha, obrigado pela reverência, viu? Muito obrigado. É importante isso. Né? Doutora Maísa, tudo bem? Maísa. Perdão, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada. Agradeço também o convite. Sim. É muito bom estar aqui hoje. Que bom. Primeira vez, minha primeira experiência. Primeira vez, vamos registrar para todas as redes sociais. Olha, é um prazer muito grande. E esse número aqui assusta, né, Dr. Deni? Olha, com certeza, ele está chamando muito a nossa atenção. Se eu tenho uma ideia, a gente estava vendo também, comparando com alguns países, nós tivemos um recente estudo também na Inglaterra, no Reino Unido, e além disso, eles aumentaram um pouco a faixa e eles descobriram que na faixa etária dos 54 anos, nós temos 10%, ou seja, a cada 10 adultos, um tem diabetes. É uma epidemia. É uma epidemia global. Global. Isso não é um caso apenas do Brasil, do Norte, do Nordeste, é global. É global. O Brasil não está fugindo a curva. Entendi. Entendi. Bom, Jackson, o que a gente pode imaginar, né? Pensando nesse ponto do diabético, o que está acontecendo com esse pessoal? É um pessoal novo. Pois é. Nós sabemos que nós temos a questão de uma hereditariedade, filho de diabético pode ter uma maior probabilidade de apresentar, mas nós sabemos também que tem outros fatores. como alimentação inadequada. Certo. Você tem a falta de atividade física. Sedentarismo total. Sedentarismo. Terrível. Aí a gente começa a pensar nessa faixa etária de idade, de 18 anos. O que acontece hoje com a pessoa de 18 anos que não acontecia antes? Hoje nós vemos que cada vez mais as pessoas entram no mercado de trabalho mais cedo. Elas estão trabalhando mais. Isso. E aí entra o que você colocou muito bem aqui. O sedentarismo. Não faz mais nada. Chega em casa, liga a internet, vai para o zap. Que coisa, hein? É. O adulto jovem, por exemplo, 20 anos. Antigamente a gente era acostumado, Jackson, a gente descia para a rua para brincar ou chegava da escola com 17, 18 anos e ia jogar futebol. Voltava debaixo da peia ou então o pai tinha que ir lá buscar porque o menino queria estudar. Suado, suado. Terrível. Hoje o menino chega, vai para a frente do computador ou do Playstation e fica lá e acabou. Até dormir. Não tem gasto energético quase algum. Terrível. Outra coisa também que a gente estava comentando, por isso que a Maísa está aqui, a nossa Nutri. Vou já falar com a Maísa também. Tem duas perguntas sérias com a Maísa. É a questão também da alimentação. Exatamente. A gente comia fruta, a gente comia uma alimentação mais saudável, com legumes, fruta. Hoje em dia o mercado de trabalho à pressa do funcionário leva ele a ter uma alimentação de processados. Como assim? Ele chega em casa, ele chega cansado do trabalho, ele não vai fazer um arroz, ele não vai fazer um feijão, ele não vai fazer não. Não vai mais, não vai mais. Ele vai passar no supermercado pregar aquele pratinho que já vem pré-pronto ali da sadia, perdidão. O curumim que come aquele arroz instantâneo, aquele de dois minutos. Dá para o curumim, bota um ovo aí, tá tudo bacana. Miojo. Miojo. Pronto. Então esses alimentos processados realmente... Daqui a pouco a Maísa vai dar uma aula aqui para nós também, vai dar uma orientada. Tudo isso tem contribuído para que esse número de jovens, 18 anos que a pesquisa aponta, 18 anos está praticamente no início da vida ativa, no trabalho, nos estudos, saindo ali do ensino médio, tentando entrar numa graduação. Eu fico imaginando como é que isso aumenta. Não é falta de informação, talvez não seja, porque está aí aberto todo o processo, toda globalizada a informação. Não é por falta de informação. É questão de hábitos. De hábitos, maus hábitos que culminam com isso. Agora, doutora Maísa, vamos chegar ao prato. Vamos lá. Vamos lá. Cortar o carboidrato. Total. Eu tenho como prevenir diabetes cortando só o carboidrato? Eu sei que é uma pergunta um tanto, assim, meio estranha, mas tem gente que é, vou cortar o carboidrato para emagrecer, para ter uma vida saudável ou não? Então, a diabetes tipo 2, ela é possível, sim, evitar e também reverter com uma boa alimentação, com acompanhamento farmacológico também. Existe a terapia para isso, existem medicações e também atividade física, não dá para descartar. Tem que ter associado. Sim, é um trio. Entendi. Então, cortar carboidratos. Na verdade, a gente reduz carboidratos, não há necessidade de cortar 100%. Radicalmente. Porque os carboidratos, eles estão presentes em praticamente todos os alimentos, exceto nas carnes, nas frangos. E nos vegetais, nas frutas, nas leguminosas, que é a família do feijão. Então, nós também contemos os carboidratos e são necessários, né? Eles têm o seu papel. Então, esses carboidratos ricos em fibras, eles são muito importantes e é possível manter na alimentação de um diabético, sim, ou de um pré-diabético, porque eu vejo, assim, um certo receio. As pessoas, quando procuram, eu vou ter que cortar completamente. O mundo está perguntando na rede social agora, né, senhora? Radicalmente ou não? Então, eliminar, equilibrar. É, equilibrar é o ideal. Até porque é mais sustentável. Se nós cortarmos radicalmente, as chances de haver uma adesão nessa dieta, nessa estratégia alimentar, é muito baixa. Então, se nós reduzirmos, reduzirmos gradativamente, o resultado é 100% possível, sim. Açúcar, açúcar mascavo, adoçante em gotas, adoçante em sachê, estévia, qual o ideal? Então, é importante entender que açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, mel, melado, tudo isso é açúcar. Continua sendo açúcar. É tipo sal grosso, sal refinado, sal rosa. Todos são sal, né? Nós sabemos que são sais. Mas o açúcar, ele, no caso de diabetes já instalada, é importante substituir por adoçantes ou retirar o adoçante das suas bebidas, dos alimentos adoçados. Porque eu, por exemplo, já tomo café hoje em dia sem adoçar. Café, bebidas, suco, uma limonada, dá para tomar azeda mesmo. É questão do paladar, de nós trabalharmos isso. Eu tenho falado muito no meu Instagram, nas redes sociais, sobre essa possibilidade de você modificar o seu paladar. Eu fiz um vídeo recentemente explicando isso, que as nossas papilas gustativas, elas estão sempre se renovando. Então, é possível você se acostumar a novos sabores, não é verdade? Isso. A gente não passa a gostar de coisas que a gente não gostava antes e vice-versa? É verdade. Então, você consegue tomar um suco azedo, entendeu? Sentindo o sabor natural da fruta. Um genipapo sem açúcar. Nem. Mas o café amargo, hoje em dia, é bem comum. A gente vê muitas pessoas que já não tomam mais o café adoçado para sentir o valor real da bebida. Principalmente o expresso, né? O expresso já vem, né? O pessoal já não faz tanta questão do açúcar. Mas isso tudo auxilia na prevenção. Sim, se quiser substituir por um adoçante, o Stéve realmente é um dos melhores. É isso que ele estava... Ele é feito de uma planta, é uma folhinha, Stéve. Então, é uma boa opção, sim. É bem natural. E como a gente vai conter... Olha, 18 anos antes, até uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ouvia que o diabetes atingia uma pessoa de 40 anos. Isso. Não é? Até há pouco tempo. Isso não tem muito tempo. Mas 18 anos, então, significa que até um mingau do curumim e da cunhã, quando nascer, já não pode mais ter açúcar. O que é que devemos fazer para prevenir? Doutor Zeni, por favor. Jackson, você foi brilhante, né? A gente sempre tenta orientar os pais que a criança não conhece o sabor do açúcar. E a Nutripa não conhece. Então, é um erro grotesco. O pai e a mãe vão fazer um mingau para uma criança que não conhece o açúcar, vai lá e taca duas colheres de açúcar e dá para a criança. Terrível. Você está acostumando a criança a esse sabor que ela não conhece. Entendi. Uma outra coisa importante também, se a gente for ver, em Manaus, as pessoas se preocupam um pouco mais com o corpo. O adolescente, a mulher, o homem. Estive em São Paulo agora, dia 17. Você está andando na rua, a gente é médico, a gente começa a olhar, a gente começa a fazer observação como as pessoas estão engordando. Ou seja, uma alimentação inadequada. Uma outra coisa que eu queria aproveitar aqui, a prensa da Maísa, existe uma grande falácia, ou seja, uma grande dúvida, não com a questão de alimentos, né? Às vezes a pessoa está pensando que está bombando e na verdade não está. Aí eu vou passar a palavra para ela, principalmente relacionada ao índice glicêmico. Ou seja, tem alguns alimentos que têm mais açúcar do que o outro. Aí uma dúvida aqui, Jackson. O que tem mais açúcar? Será que é a tapioquinha ou é o pãozinho? Quem? Doutora Maísa responde. Vamos lá. Então, antes de mais nada, pessoal, índice glicêmico é a velocidade com que a glicose, o açúcar, sobe na nossa corrente sanguínea. Meu Deus. Então, tem alimentos que fazem com que essa glicemia suba mais rápido. Então, vamos lá. A tapioca, ela tem um índice glicêmico e também a carga glicêmica é muito elevada. E é mais elevada do que o pão. Comparado a 50 gramas de pão, mostrei para o doutor Adnir ainda agora, que uma tapioca entre 50 gramas e um pãozinho entre 50 gramas, a quantidade de carboidrato na tapioca é bem maior do que a quantidade de carboidratos no pão. Então, isso significa que a carga glicêmica dele é maior, da tapioca é maior. Então, é meio que nem um seis por meia dúzia, né? A gente vê que tem mais carboidrato na tapioca do que o pão. Então, há uma ilusão em relação a isso. Eu vivia iludido, mana. Nem te conto. Eu vivia na tapioca. É o benefício. Por que surgiu essa história da tapioca, ser melhor que o pão? É porque a tapioca não contém glúten. Então, existem muitas patologias que são associadas a essa questão do glúten, né? O glúten inflamatório, o glúten inflama intestino, doenças autoimunes são estimuladas pela questão do glúten. Então, a tapioca era uma opção para isso, né? Entendi. Tanto que hoje em dia tem macarrões sem glúten também, mas ele tem carboidrato do mesmo jeito. Também é outra ilusão. Entendi. Aquela maçã verde e a maçã vermelha. Eu posso optar pela verde que eu não estou tendo tanta carga glicêmica. Sim, nós notamos pelas frutas mais docinhas. Nós até conversamos ali antes de começar sobre as frutas. Frutas também em excesso, elas também vão subir o índice glicêmico. Sim, por causa da frutose, que também é um tipo de açúcar. Eu até dei o exemplo para ele de um paciente meu, que ele já é diabético, tipo 2. Então, a glicemia dele subiu para 600 comendo um abacaxi. Tudo bem que ele comeu um abacaxi inteiro, mas foi a 600 só comendo uma fruta. Entrou em coma. Então, existe essa certa ilusão de que, ah, eu estou comendo frutas, são naturais, eu posso comer à vontade. Infelizmente, não dá para ser à vontade. Não dá para ser à vontade. Frutas contêm muita frutose. Tem que ter avaliação do nutricionista. Sim. Para que ele possa fazer o equilíbrio para cada paciente. Não é porque o meu vizinho tem um mapa de alimento que eu vou... Usar. Basta a cópia aí, fulano. Manda um zap da tua receita. É individualizado. É individualizado. Eu considero, no plano dos meus pacientes, eu considero os gostos, as aversões, o que o paciente gosta e o que ele não gosta. Sim. E tudo de acordo com a individualidade do paciente. Eu não vou nem perguntar sobre refrigerante, que isso aí está na lista negra para quem é diabético, né? É. Cerveja, principalmente. Circula um vídeo na internet com um cidadão com aquele acuteque, né? Medindo as cervejas. A cerveja e refrigerante. A cerveja, a gente chama de pão líquido. É um apelido que os nutricionistas deram para o carboidrato. Porque uma latinha de cerveja ou um copo de chope, ele equivale a um pão francês. É a mesma quantidade de carboidrato. Olha, eu estou tomando uma padaria, então. Não é? E aí está entrando fácil esse pão líquido. É. Então... Já era. É. Sobe com tudo. Vai com tudo. Sim. Para cima. A bebida do ser humano, eu costumo dizer, que é água. Eu estava falando agora há pouco sobre as frutas. Sim. As frutas foram feitas para serem consumidas in natura. Nós devemos comer as frutas mastigando por causa das fibras. E já o suco. No suco, nós perdemos muito essas fibras, que elas são trituradas, coadas. Então, a melhor bebida para o ser humano, desde a infância, é água. E 30 minutos antes das refeições e 30 minutos depois. Procede esse... Se a pessoa tiver dificuldades em digestão, se tiver refluxo, aí a gente recomenda dessa forma. Mas não precisa ser... Tão radical. Algumas pessoas precisam dessa água durante as refeições. Olha, pão integral substitui pão francês. Pão integral... Posso dar uma abusada do pãozinho integral? Bacana. O pão integral, ele contém um pouquinho mais de fibras que o pão branco. Não tem tanta diferença. Também é outra ilusão. Ah, eu estou iludido na vida. Eu falei para o doutor Dini que o importante é trazer hoje algumas opções boas para substituir. Porque não adianta eu dizer para vocês aqui, evitem a tapioca, evitem o pão, tanto branco quanto integral. A gente vai ficar deprimido. É, soluções. Então, eu vou puxar um pouco de sardinha aqui para a linha que eu trabalho. Sim. E eu trabalho com uma linha chamada Paleo e Low Carb. A Paleo é baseada na alimentação paleolítica, que é a alimentação dos homens ancestrais. Sim. Que é a forma como os homens de antigamente, né, se alimentavam. Que são os homens caçadores e coletores. Ou seja, se alimentavam daquilo que tinha na natureza. Eles saiam para caçar animais e para coletar os vegetais. Então, no café da manhã, Maísa, se você pode me perguntar, o que você come? O que você come, Maísa, no café da manhã? Eu como ovos mexidos com algumas verduras. Às vezes, omelete, com tomate, com cebola, com couve, cheiro verde. Eu sempre estou mostrando também no meu Instagram as fotos do que eu... Café puro, preto? Eu tomo café preto, sim. Sem açúcar? Sem açúcar. Mas eu já acostumei, já desde 2015, que eu já sigo essa alimentação. Que bom. Então, o melhor café da manhã, a gente considera padrão ouro, numa alimentação low carb, é comer ovos de manhã. Eu tenho muitos pacientes que costumam dizer que enjoaram... Cozidos ou mexidos? Podem ser mexidos, desde que você use um bom azeite, né? Azeite. No lugar de usar óleo, substitua por azeite ou use manteiga. Sempre priorizando alimentos naturais, o que vem da natureza, e minimizando o consumo de alimentos processados, que são os industrializados. Nosso corpo não foi feito para digerir esses alimentos processados, cheios de conservantes, acidulantes, corantes. E, sem dúvida, isso pode prevenir muitas doenças. Não só o diabetes, mas também outras crônicas. Exatamente. Na medida em que o ser humano foi desenvolvendo. Doutor Denis, esse tipo de diabetes 2, que é um diabetes adquirido, por conta de hábitos que não são nada saudáveis, tem contribuído para prejudicar o funcionário dentro da área de trabalho, o seu como médico de trabalho? Bom, agora... Jackson, né? Dom, porque é uma pessoa muito respeitada. Totalmente. É Dom Jackson mesmo. Daqui a pouco estou sendo chamado de sir. É. É uma coisa que eu sempre falo quando falo de você, eu falo bom, né? Mas é pelo respeito pela pessoa que você é. Então, assim, qual o principal foco hoje? Você pega uma mão de obra no seu início de vida, com 18 anos, o cara está entrando no mercado de trabalho, e aí a probabilidade das complicações é que é a situação. Vou só dar um exemplozinho rapidinho. O colaborador chega comigo bem assim, Doutor, eu não quero... Foi no consultório normal. Eu vim aqui e eu não quero atestado, quero só conversar com o senhor. Eu estou com um problema em casa, minha mulher está achando que eu estou na rua, mas eu estou com um problema, doutor, porque eu dirijo moto, e eu tenho que cumprir as metas de venda, eu não cumpri meta de venda, eu não estou legal esse mês, eu estou muito preocupado. Inclusive, doutor, eu... Hoje eu estava dirigindo, eu fiquei meio tonto, a minha vida não está ruim... E a vista escureceu... Aí eu... Eu fui até ali pensando que era uma questão de saúde mental. Certo. Aí o cara chegou para mim, você vai conversando, dá tempo para a pessoa conversar, né? Aí a pessoa virou para mim assim, Não, doutor, mas no último mês eu perdi 4 quilos sem fazer nada. Aí, opa, perdeu 4 quilos sem fazer nada e ficou tonto. Perdendo peso rapidamente. Eu falei, rapaz, eu não vou pensar só em doença mental, não. Eu vou fazer um exame. Aí o rapaz voltou depois de um mês, ele estava com 100 e 200 de glicemia e a tontura dele não era porque ele ficou preocupado com o problema que ele não tinha fechado a meta, não. Ele estava já com alterações no nível de glicemia, dirigindo moto, podendo causar um acidente. Cair por aí. Olha o perigo dessa situação. Então, por isso que a gente tem uma parceria muito grande com a Provisa, porque ela justamente, junto com a nutricionista, ela vai na empresa e ela já começa a orientar, primeiro, quanto à alimentação. Quais os grupos alimentares adequados. Certo. Outra parte também, a questão da atividade física. Nós temos uma mão de obra hoje, o brasileiro, de modo geral, ele está cada vez mais sedentário. Isso é ruim. Isso é ruim porque afeta a mão de obra. Imagina, nós vimos no exemplo aqui que o cara era motoqueiro, começou a ter turvamento de visão e todo mundo, ele levando a pessoa a pensar que era um problema de relacionamento pessoal. Na verdade, não era. Era glicemia alta. Glicemia. Podendo causar um acidente. Muito bem. Confusão mental, né? Confusão mental. Eu já atendi bastante pacientes diabéticos, eu já atendi pacientes que relatam essa questão de confusão mental, de achar que estão com outro problema. Tem uma senhora recentemente também que passou por esse mesmo quadro de emagrecimento, ela é sogra de uma paciente minha. E veio até mim porque ela foi oftalmologista, porque ela estava perdendo a visão muito rápido. Visão turva. E quando foi o oftalmologista também percebeu que poderia ser diabetes, pediu exames e quando viu, realmente era diabetes, já estava bem elevada. São sintomas que o médico vai detectar e com certeza vai ter o auxílio. Contato com a doutora Maísa, qual é o seu Instagram? Doutora, que a senhora sempre coloca lá alguns conselhos. Nutri Low Carb Manaus. Tudo junto. Nutri Low Carb Manaus. E o nosso querido doutor Denis também, que já é nosso parceiro aqui. Estamos juntos. Muito obrigado, uma ótima semana, bom dia. Venham sempre aqui conosco compartilhar conhecimento, porque o conhecimento tem valor imensurável. Positivo. Bom dia, obrigada também. Muito obrigado, bom dia. 7h39, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o Diário da Manhã. Bom dia, vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o Diário da Manhã. Bom dia, vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o Diário da Manhã.